Olá, você que trabalha com manutenção de sistemas de rádio UHF, IPX, PY, sistemas celulares, ou mesmo para equipamentos de distribuição interna de potências, segue aqui nossa carga, é uma carga DRF para uso profissional, de alta qualidade, você vê que ela é bem parruda mesmo, para uso contínuo de potência, nós temos a versão que é de 100W, 150W, 250W, na versão de 50W, 180W, é um produto aqui mais bem elaborado, você vê que ele é bem parrudo mesmo, e vamos lançar também uma versão aqui logo logo de 500W, que o dissipador vinha até aqui, 500W, 300W, 450W e 400W, então o produto de alta qualidade está feito para durar, e a vantagem desse daqui em relação a outra ali, que além de funcionar igual a irmã dela antiga ali, é que essa daqui ela possui uma saída BNC aqui, nessa saída aqui você vai poder jogar aqui uma anteninha para irradiar para um rádio do lado, ou simplesmente ligar um osciloscópio para ver modulação AM, para o pessoal que gosta de ver modulação AM, ou banda lateral aí, ou ligar no monitor de serviço, analisador de espectro, enfim, tem uma saidinha aqui que ela possui que dessa saída, um sinal de atenuação maior que 30 dBm, não é assim 30 dBm, que seja até que sai menos 30 não, um sinal de atenuação maior que 30 dBm aqui, tá bom? e é isso aí ó, produto de alta qualidade feito para durar, e bonito na bancada aí ó, tá bom? espero que tenha gostado aí tá, somos uma empresa de engenharia né, e com mais de 6 anos de mercado agora tá, 6 anos e meio já de mercado tá, e é isso aí ó, produto feito com carinho aí, de alta qualidade ó, todo conhecimento possível e necessário foi aplicado nesse produto aqui, tá bom ó, e gostou aí ó, deixa seu like aqui, inscreva-se no nosso canal, um dos dois aqui, acho que aqui é o seu like, e aqui escreva no nosso canal aqui, deixe seus comentários aqui, vamos deixar aqui embaixo também ó, um link onde você vai poder comprar o produto aqui, com cartão de crédito, com boleto, financiado tá, enfim, é o seu gosto aí, e vamos deixar link também com, frete por nossa conta e por sua conta, aí você vê qual que sai mais viável aí, que às vezes o frete por nossa conta sai mais barato, ou às vezes você pagando frete sai muito mais barato, tá bom gente, muito obrigado aí, e agradeço você perder um pouco do seu tempo aí, pra ver nossos vídeos aí, tá bom, e tem outros produtos também, pra linha de telecom, tá bom, tá ali, balum e seto, gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, foi um prazer aí, poder contribuir com vocês aí, tchau, tchau.